Se você já curtiu a página arroba hot.tips.br, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você. Na manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou cupons de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações, acesse nosso Instagram, arroba manga.app 1, 2, 3 Bem-vindos, bem-vindos ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é com o maior especialista em bacon, em defumados, pastrames, o Henry, da FA Defumados, o cara do bacon. Tudo bem, Henry? Fala, Gabriel. Tudo bem? Obrigado pelo convite. O prazerzaço estar aqui e uma honra, cara. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu sou fã, sou fã de vocês e acompanho já há algum tempo o seu canal, sua página no Instagram. Pra gente é muito legal. Henry, conta um pouquinho, como que você iniciou no mundo da gastronomia, dos defumados? Como que surgiu essa paixão? Gabriel, na verdade, assim, eu venho de uma família, o meu pai sempre trabalhou com supermercados. Ah, certo. Não é relacionado à gastronomia, mas tem ali um link. E eu nunca cozinhei nada, nunca fiz nada. Minha mãe é cozinheira de forno e fogão, a gente é de família italiana. Então, assim, eu sempre fui bom de comer. Que nem eu. Sempre fui bom de comer, não era de fazer. Enfim, meu pai teve supermercados, depois nós iniciamos uma empresa em 1992, que era uma empresa de cestas básicas. Ah, certo. Começamos no depósito do supermercado, do hipermercado que a gente tinha em Budas Artes. Budas Artes. É, e esse negócio de cestas básicas ficou muito grande. A Nostra Mama Cestas Básicas se tornou a segunda maior empresa de cesta básica do Brasil. E eu comecei esse negócio com meu pai. Eu montava a caixa no chão no começo, até que ela se tornou uma empresa com 16 mil metros, 220 funcionários. E eu fazia toda a parte operacional da empresa, né? Sim. Então, eu era o diretor operacional, junto com meu pai, o meu pai presidente. E o diretor operacional, abaixo de mim, 250 pessoas. E esse foi meu negócio com a gastronomia, se é que eu posso dizer que estava linkado. O que aconteceu? Fiquei nesse ramo por 30 anos. Por 31 anos. Minha irmã, depois de um tempo, entrou também nessa empresa. E meu pai colocou a empresa para nós administrarmos, mas ele lá como presidente. Até que há 10 anos atrás, meu pai, a gente começou a perceber alguma coisa diferente no meu pai. E identificamos o Alzheimer. Enfim, foi uma fase muito difícil, onde eu e minha irmã, ela na parte administrativa, eu na parte operacional. E funcionava bem, enquanto meu pai estava na ativa. Quando meu pai precisou ser afastado, não teve um baque assim de mexer em contrato, porque a empresa já estava no meu nome, no nome dessa minha irmã. Só que daí eu e ela começou a dar problema. Sim. Ela com uma visão, eu com outra visão. E a gente começou a brigar muito. E a gente estava naquela crise da Dilma Rousseff há 5 anos atrás. O Brasil não andava. Empresas de cesta básica, a gente vende para empresas. Ou seja, essa empresa está com 14 milhões de desempregados. Então foi uma fase difícil, que a empresa se manteve. Aliás, a empresa existe até hoje. Porém, essas confusões foram aumentando entre mim e ela. Eu comecei também a ficar doente, porque o afastamento do meu pai, a doença do meu pai, a cabeça muito cheia, briga com a minha irmã, a crise financeira. Minha mãe ficando doente, porque o meu pai estava doente, e vendo os irmãos se matar. Cara, resolvi me afastar. Eu já estava num hobby. Eu tinha um hobby. Eu achava que eu sabia fazer churrasco. Depois eu descobri que eu não sabia, mas eu achava que eu não sabia. E eu fazia meus churrascos, tal, não sei o quê, até que eu comecei a fazer cursos relacionados à gastronomia. Daí sim. Ótimo. E fui fazendo todos os cursos que você pode imaginar. A gente estava numa ocasião que a gente estava tirando a nossa cidadania italiana, a família toda. Que legal. Então, eu aproveitei, me afastei da empresa por um ano. Sim. Fomos para a Itália, eu e minha esposa, completar o processo de cidadania. E aproveitou a fazer alguns cursos, tudo. Exatamente. Estava lá na Itália, fiquei a primeira vez quase 60 dias, em maio de 2014. Depois voltei e logo em outubro eu fui de novo, fiquei mais 40 dias na Itália. Que demais. E aí, quando a gente voltou, eu me encontrava numa situação de saúde muito difícil, com ansiedade generalizada, nível 3, altíssima, síndrome do pânico, com crise terrível e uma depressão por tudo que estava acontecendo. Ou seja, minha cabeça não aguentou. E eu estava muito mal. A minha esposa inteligente falou, se eu não arrumar uma coisa para esse cara fazer, que eu sempre fui muito ativo, vai dar merda, ele vai morrer. E era muito grave assim, a esse ponto. Foi quando, em 2015, eu me enfiei ainda mais em cursos relacionados à gastronomia da E. Que legal. E a minha esposa decidiu abrir uma mini cozinha para fazer massas que a gente tinha feito na Itália. Tinha feito na Itália. E eu tinha vindo com alguns produtos aqui na minha cabeça, sem nunca ter estudado para gastronomia, cara. Sim. Viu aqueles insights, falou, puxa. E aí, fala, meu, quer saber? Me afastei de vez por um ano da minha antiga empresa e coloquei o meu foco nesse pequeno hobby que eu e minha esposa estavam se fazendo. Olha. Eu tinha, na época, um bom resguardo financeiro, por causa da minha outra empresa. E, cara, nasceu a Famiglia Artigianale. Família Artigianale, que era só massas e molhos. Molhos. Várias massas típicas italianas, com receitas italianas, molhos. E alguns amigos me pediam alguns acompanhamentos relacionados à carne e eu fazia. Olha. Mas eu não queria ter nada de negócio. Era da minha esposa. Mas ela foi me envolvendo. Henrique, eu vou fazendo, você vai vendendo. Beleza. Foi aí que eu comecei a fazer cursos relacionados à carne, especificamente. Carta. Cursos de churrasco com caras do Brasil todo. Os melhores, os mais famosos. E aí, ciência da carne, alguns cortes, modos de preparo, fogo de chão, aquele churrasco enterrado na terra. Sim. Que ele chama curanto, inclusive. Então, assim. E acabei conhecendo os melhores churrasqueiros do Brasil. Isso foi em 2016. E também estava muito em alta, né? Essa parte de churrasco na TV, né? Cara, eu fui convidado para ser voluntário de um evento de churrasco, voluntário. Tinha 25 chefes renomados e churrasqueiros até da Argentina. Tinha uma galera. E eu cheguei lá e comecei a ver aquela galera que eu seguia pelo Instagram. Sim. Mas eu não era conhecido. Eu tinha 200 seguidores no Instagram. Nem minha família me seguia. Então, era uma coisa de louco. Cara, quando eu cheguei lá, eu já fazia bacon. Eu já tinha feito quatro ou cinco cursos de cura, conservação e defumação. Ou seja, não é no chute. Eu tenho que estudar muito. Sim, já estava um pouquinho... E aí, nesse evento, esses chefes de cozinha, esses mestres do churrasco, foram lá e viram bacon na minha... Na estação onde eu estava ajudando e provaram. Pô, que legal. Que bacon bom. Eu vou te ligar para você me vender, mas eu não vendia bacon. Isso foi em outubro de 2016. Eu não vendia bacon. Meu, um evento de churrasco. A pessoa está se divertindo, está comendo, está tomando cerveja. Cara, isso é papo de... É. Enfim... Cara, outubro de 2016. Janeiro de 2017, meu telefone realmente começou a tocar com esses chefes de cozinha e esses caras do churrasco precisando de bacon para os eventos, para fazer farova, para fazer isso, para fazer búrguer, para fazer não sei o quê. Falei, caramba, meu. Não é que eles ligaram mesmo? Mesmo. Olha... E chefes famosos. Então, assim... Acabei entrando na galera, né? Nessa turma do churrasco. Todo mundo pensa que eu comecei com uns hamburgueiros, mas não foi. Foi com churrasco. Só que nessa época eu também já fazia um bom churrasco, né? Tinha feito tantos cursos. Sim, já conhecia. Cheguei a fazer evento com o Romulo Morente, que trabalhou com o Francis Malman, que é o mestre do fogo na Argentina. A gente chegou a fazer 500 quilos de costela, fogo de chão e um evento em três dias, em dois dias. Caramba. Então, assim, a gente fazia mesmo. Gabriel, janeiro de 2017 isso. Em março, tocou meu telefone. Era um dono de uma hamburgueria em São Paulo. E ele se apresentou. Falou, olha, meu nome é Renato. Tenho uma hamburgueria em São Paulo. Você vende bacon pra hamburgueria? Eu falei, ah, eu já vendo. Eu tinha um amigo meu que comprava cinco quilos por semana. Uma hamburgueria. E eu fazia 20 quilos por mês de bacon. 20 quilos por mês eu fazia. Só. Na minha casa, no meu quiosque, na minha churrasqueira. Gabriel. Beleza, esse cara me ligou. Eu peguei um pedacinho de bacon, fui visitar ele. Eu não conhecia nada de hamburgueria. Março de 2017. Atenção nas datas agora. Sim. Cara, quando eu chego lá, olhei o nome na frente. Big Carro na Burger. Pra mim era uma hamburgueria. Cara, uma loja só. Uma hamburgueria só. Como é que eu ia conhecer? Sim, sim. Aí levei um pedaço de bacon. O filho dele era o chefe de cozinha. Foi preparar o bacon. Ele quis me mostrar a casa toda. Eu falei, nossa, que cara maluco. Quer me mostrar a cozinha. Quer me mostrar a câmara frigorífica. Mas eu fui conhecer. Aí ele falou, almoça comigo. Eu falei, almoço. Aí ele me trouxe bacon empanado com uma maionese da casa. Me trouxe bacon frito pra comer com guacamole. Me trouxe um burger. Que o burger com 180 gramas. E tem uma trama de bacon que envolve o hambúrguer. E aí ele me trouxe um milkshake de bacon. Aí ele me trouxe um chocolate. Um cookie de chocolate belga com bacon. Eu falei, porra, tudo tem bacon aqui. Ele falou, então, Henrique, o Big Kahuna Burger é considerado o templo do bacon no Brasil. A primeira hamburgueria a participar do Bacon Day americano. Que é uma data... É feriado nos Estados Unidos. E ele era o único cara do Brasil que participava disso. Quando eu fui me informar, o Gabriel, o Bacon Day que acontece em setembro. Eles fecham a rua Lorena, tem que ir corpo de bombeiro, polícia, filas de oito horas pra entrar e comer hambúrguer. Exato. Falei, puta... Aí ele falou assim, Henrique, já tinha provado o seu bacon. O seu bacon, tudo que eu tenho aqui na casa, eu que fabrico. Eu sou o templo do bacon e meu bacon é industrial. Eu não tinha achado um bacon bom até agora. Você quer me vender bacon? Falei, caralho, eu te vendo bacon. Quanto você usa? Eu fazia 20 quilos por mês. Ele falou, eu uso 250 quilos. Nossa. Aí eu olhei pra ele e falei, puta... Aí fiz aquela conta, né? Eu faço 20, vai vendo, puta, 10 vezes mais do que... Puta, merda. Eu falei, nossa, 250 quilos por mês? Ele falou, não, é por semana. Puta. Lascou. Uma tonelada, cara. Exato. Uma tonelada. Muito bacon. Enfim, Gabriel, eu vou abreviar pra não ficar muito longo. Sim, sim. Eu me adaptei aqui em casa. Eu não tinha condições nenhuma. Tive que comprar geladeira. Eu transformei a minha sauna numa câmara de defumação. Usando as experiências que eu já tinha de cursos. Pegando ideias com amigos, com serralheiros, com pessoas mais experientes do que eu. Eu tenho medo de pegar a dica de internet. Sim. É sempre um risco. É muita besteira. O povo fala muita besteira aí fora. E aí fiz minha câmara de defumação. Passou... O telefonema dele foi em março. Passou abril. Passou maio. Primeira semana de junho. Eu tava entregando os primeiros 250 quilos pro Renato. Nossa, olha que beleza. Então, o Billy Kahuna Burger, meu primeiro cliente assim, está comigo até hoje. Olha só. Puta parceiro. Ele me ajudou em todos os processos, a eu me regularizar, fazer tudo. Então, a história FA Defumado está linkada com o Billy Kahuna Burger e vai estar pra sempre. Mesmo que um dia eu passe a não fornecer mais pra ele, eu não vou ser ingrato nunca de esquecer o que ele fez por mim. Nossa, foi parceiraço. Com certeza. Cara, e daí eu soube da relevância do Renato e do Billy Kahuna Burger. Sim. Porque quando ele fez o primeiro post, em junho de 2017, agora nosso bacon é artesanal, família da Tijanale, o meu telefone começou a tocar e não parou nunca mais. Então, em 2017 eu fechei com quase 4 toneladas. Nossa. Em 2018, em julho, eu já estava com 6 toneladas, quase 7. 7. Fazendo na minha casa. Nossa. Fazendo na minha sauna. Então, é recente a fábrica nova, tem dois anos? Aí, em 2018, comecei a procurar um lugar. Achei um lugar com uma obra, um lugar pequeno, bem pequeno. A minha área operacional tem só 250 metros, é pequeno. Mas era uma obra já iniciada, com todos os certificados que eu precisaria. Sim. Assumi a obra do cara, fiz um acordo com ele, dei uma casa que eu tinha para pagar essa estrutura. Outubro de 2018, eu peguei a chave do galpão, fiz a obra e mudei dia 8 de abril de 2019. Nossa. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 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 março, abril. Seis meses, eu mudei para o prédio. Quando eu mudei, eu já estava com quase 8 toneladas, em 2019. E em 2019, eu acabei, eu fui de 8 para 12 toneladas, até o final do ano. Começou fevereiro, 13 toneladas, fevereiro de 2020. Aí veio a pandemia e tome, receba. Bom, te contei como eu comecei, passamos pela pandemia, sobrevivemos. Com o tempo, recuperamos aí as vendas e, graças a Deus, estamos na ativa aí até hoje. Com certeza. Não, é uma história, eu tive a oportunidade de conhecer essa história, vi alguns vídeos, tudo, seus produtos, tive a oportunidade de conhecer... E tem um vídeo muito bacana no Hambúrguer Perfeito. Do Fabrício, sim, com certeza. Eu me emociono, eu choro, é uma desgrava. Não, muito legal. Eu vou gravar com ele semana que vem, então... Olha, é um cara, por favor, por favor, lembra de mim falar, ô Fabrício, cara, o Henry te ama de paixão, você é um cara incrível e ele é mesmo, viu? Não, o Fabrício, para mim, é um dos maiores entendedores de hambúrguer aqui do Brasil e referência ao canal dele, adoro a proposta, então é fantástico. E contando um pouquinho da sua linha de produtos, até para os ouvintes conhecerem, né, hamburguerias, seguidores, restaurantes, é uma linha bem bacana, né, tem os bacons fatiados, tem os bacons redondos, bacon farofa, encubinho, tem também costelinha, né. Um bacon granulado, que também foi... Bacon granulado, que é fantástico. E tem um bacon que é um pouquinho maior também, um pouquinho, aquele do bacon, aquele lá também está em linha, né. O extra lombo. O extra lombo, que parece um tender, assim, isso. Exato, é um corte canadense, aquele, é chamado de bacon inglês, o corte veio da Inglaterra, mas em outros lugares chamam de bacon canadense, pelo formato. Isso, é fantástico. Mas esse corte, esse corte, o Gabriel, o que é importante frisar sobre a FA, é muito importante, e aí a galera vai entender agora qual é o conceito da FA. Eu não pensei em ter empresa, eu não queria ter empresa, foi um acidente. Era um hobby, eu não inventei o bacon, o bacon existe há quase dois mil anos. O bacon que me achou. Eu não queria, eu não programei. De repente eu vendia 20 quilos e no outro mês eu vendia uma tonelada. Olha. Aí foi o cara certo. Então, assim, como eu não procurei fazer uma empresa, eu sempre fazia o que eu podia fazer de melhor, porque era pra mim comer e os meus amigos. E o seu gosto, a sua, né, sua... Quando se tornou uma empresa, o Gabriel, eu tive a consciência, eu chamei a minha esposa, falei, ô Paula, o que eu quero fazer então agora é o que não existe. Sim. Porque se for pra eu fazer igual todo mundo faz... Exato. Eu não preciso de empresa, eu não quero empresa, eu não quero nada. Então o meu preço vai ter um valor agregado, ele vai ser diferente. Vou juntar todo o meu conhecimento e forma de fazer. Ninguém faz como eu faço. Exato. Não é segredo como eu faço, mas ninguém faz como eu faço porque leva tempo, porque custa caro. Exato. Mas, cara, eu vou nessa linha. Então, quando foi o bacon, foi assim, depois eu acordei um dia, às três da manhã, juro por Deus, eu acordei às três da manhã, sentei na minha cama e falei assim, quero fazer um bacon redondo. Eu já atendi a hamburgueria, o pão é redondo, a carne é redonda, por que não um bacon redondo? Já facilita, né? Aí lembrei da nossa infância, anos 2000, que o McDonald's tinha um lanche, o McSalad Bacon, que era um bacon redondo. Isso. E eles pararam de fazer porque custa caro pra caçamba esse bacon redondo. Mas eu não sabia como fazia, estudei o assunto e fui o primeiro a fazer. Fui o primeiro a fazer de forma artesanal. Depois do bacon redondo vieram as outras variedades. Eu tenho o meu bacon fatiado, Gabriel. Todo bacon que você comprar em supermercado, bacon normal, ele vai ter de 15 a 16 centímetros. Isso. Ele vai perder muito na hora que frita. Ele perde 75 a 85%. Exato. Eu vi esse vídeo. Aí o de 15 centímetros fica desse tamanho. Sim. A minha fatia, a normal, a minha fatia normal de bacon mede 23 a 25 centímetros. 25 centímetros. Já são 8 centímetros a mais. Exato. E ela perde 15, 20% a menos. Tem que fazer essa conta. Então a hora que você frita meu bacon, a hora que você frita meu bacon, ele continua um bacon. Ele continua um bacon. É essa conta que as hamburguerias têm que fazer. É isso aí. Por isso que eu fico ensinando. Eu fico ensinando a fazer a conta. Isso é perfeito. Porque tem muitas coisas que as pessoas compram pelo preço, mas quando vai ver na ponta do lápis, está perdendo. Está lá a conta. A prova está ali. Está ali. Contra fato, a gente não argumenta, velho. Com certeza. Aí, Gabriel, eu fiz a maior fatia do mercado. Aí eu criei o bacon redondo. Aí eu criei a big fatia. Eu tenho fatias de 50 centímetros. Olha, caramba. Eu tive que desenvolver uma máquina para fazer essa fatia. Caramba. Então não é brincadeira. E depois disso veio o bacon granulado, que é a farofinha de bacon, que é bacon puro. Esses itens hoje, daqui a pouco todo mundo vai começar a fazer. E tudo bem. Eu até posso ensinar. Sim. Mas é legal a gente ser um preconceito. O pioneiro, o pioneiro. O pioneiro. Exato. E a FA Defumados nasceu para ser isso. Eu falo o seguinte, Gabriel. Eu não vendo bacon. Eu vendo um conceito. Isso. Quem vende bacon é sadia, aurora, frimeza. E aquilo nem bacon é. Não poderia ser chamado bacon. Tá. Porque se você colocar no Google, o que é bacon? Põe aí e você faz o teste. Bacon é carne suína curada e defumada. As industriais, a cura deles é química e a carne está crua e não é defumada. É fumaça líquida. Então aquilo é uma barriga. É um torcinho, não é um bacon. Não é um bacon. Exatamente. E eu vou bater nessa tecla para sempre. Então a FA Defumado é isso. A FA Defumado é um produto conceito. É um produto especial mesmo. Diferente mesmo. E é essa linha que a gente vai seguir para sempre. Eu ia te perguntar, com a primeira pergunta um pouquinho rapidamente, o processo de fabricação. Está bem rápido. Mas já que a gente está nesse ponto, eu vou intercalar uma outra pergunta. Um pouquinho que você falou. Você estuda muito. Você viajou. Você viaja. Estuda. Como que vem esse seu processo de inspiração? Você segue bastante pessoas? Pesquisa na internet? Vídeos? Contato com outros chefes? São inspirações que você vê um pouquinho no mercado lá fora? Um pouquinho de tudo? Principalmente lá fora. Apesar de eu ser italiano, a Itália não come bacon, né? Eles não defumam muita coisa na Itália. Certo. Em Portugal eles defumam mais e na Espanha eles defumam mais ainda. Mais ainda. Mas na Itália poucos itens são realmente assim defumados. Exato. Mas depois que você entra nesse mundo, Gabriel, tudo é inspiração. Sim. Raça de porco. Porco. Cara, eu levo a minha inspiração e o meu processo num grau de exigência que é absurdo. Absurdo mesmo. Eu acho que eu tenho hoje um parceiro, um frigorífico, que me fornece a matéria-prima. Ele me achou, o cara é meu fã, quis me fornecer carne e ele me ligou e falou não te conheço, mas estou te informando que eu vou ser seu fornecedor de matéria-prima. E o cara é de Minas Gerais. Eu falei assim, pra você ser meu fornecedor eu quero conhecer a sua indústria. Ele me mandou passagem no mesmo dia e no outro dia eu estava indo em Minas Gerais pra conhecer o frigorífico. Até hoje, a cada quatro meses eu vou pra Belo Horizonte, fico dois dias enfiado lá no frigorífico, eu acompanho a forma que os porcos chegam nos caminhões, as condições de saúde que esses porcos estão, se eles vão descansar as 24 horas antes do abate, como eles são abatidos e como eles são desmembrados. Olha, que importante. Então, hoje a minha pedra-prima, desde a origem eu não abro mão disso, não vou abrir. E hoje ele consegue me fornecer uma matéria-prima que ela é sob medida. Ele tem um código de produto. Meu, esse cara vende pra JBS, vende pra Marfrig. É um puta de um frigorífico enorme lá em Minas Gerais. Chama Frial. Mas, cara, ele, a gente fez uma baita parceria, eu sou o menor cliente dele. Mas, cara, a minha matéria-prima, ela tem um código exclusivo. Código FA defumado. Se a barriga não estiver naquele padrão, ele não me manda. Olha, que demais. Que demais. E um pouquinho do processo, Henrique. Vamos lá. Conta um pouquinho aqui pros nossos ouvintes, bem rápido, assim, um pouquinho, né? Chegou a pressa, né? Chegou a pressa pra você. É bem rapidinho. Primeiro eu vou falar do bacon industrial. Tá. Pra galera entender a diferença. Isso, isso, ótimo. Bacon industrial, ou o produto tipo bacon, né? Do abate do porco até o produto pronto, leva de 24 a 36 horas no máximo. Abateu, desmembrou, injeta um monte de produto químico, que é a cura líquida, a salmoura. Injeta até 30% de água na peça, que é a salmoura. E no outro dia escorre, embala, tá pronto o produto que eles chamam de bacon. Nossa. Beleza. Bacon F.A. defumados. Recebo a matéria-prima. Eu não corto ela, ela já vem no meu padrão. Eu faço uma cura seca. O que é uma cura seca? Uma mistura de açúcar, sal e nitrito. O nitrito é obrigatório, a legislação brasileira. É antibactericida, assim? Exato. E é um conservante. Ele vai te dar a garantia que o seu produto não vai ter nenhuma bactéria perigosa, enfim. É só esses três itens. Esfrego, manta por manta, esfrego peça por peça e fica numa caixa por sete dias nas geladeiras. Olha. Tiro da geladeira após sete dias, lavo em água corrente e faço defumação exclusivamente com lenha de macieira. Para você entender o que vale isso, eu pago na barriga R$17. Eu pago na lenha R$7 por quilo. Caramba. Isso que eu ia te perguntar, é só macieira ou dá para utilizar outro tipo de madeira também? Dá para utilizar. Mas não fica com a teoria? Sempre lenha frutífera. Frutífera. Gabriel, eu escolhi maçã pelo meu paladar. Ah, tá. Mas se um dia eu não tiver maçã, eu gosto da lenha de ameixa, eu gosto da lenha de pêssego, eu gosto da lenha de goiaba. Ah, que demais. Ou seja, árvore frutífera de preferência doce. Doce doce, que vai dar assim. É isso aí, tá? Ah, que bacana. Então, agora, eucalipto, pode? Não é legal. O eucalipto é uma árvore resinosa que a fumaça dela pode ser tóxica se você não queimar a casca direito. Vai da merda. Vai da merda. E para essa parte, vocês usam mais a parte da barriga? É a barriga do... A barriga, vamos entender, que não é a parte de baixo, literalmente, do porco, né? É meio barriga... Essa parte... É, exato. Essa parte de baixo é o tolcinho. Tá. É a panceta, né? Panceta, certo. É dali que sai o tolcinho. Então... Tá. Imagina que você está olhando um porco de barriga para cima. Tá. Divide ele no meio. Eu pego a lateral que pega a costela. Ah, certo. As duas laterais. Olha um porco de lado, vai até a linha do meio dele, é dali para baixo. Um retângulo exato. Exato. Que bacana. É essa parte que faz isso. Mas é um produto assim. É uma preferência minha, o frigorífico faz para mim. É assim, entendi. É isso aí. Meu, tem uma galera que compra a matéria-prima de mim. Eu vendo a matéria-prima. Não tem problema nenhum. Eu vendo. Sim. É bem exclusiva mesmo. É um produto. Caramba. E esse frigorífico também que você falou, né? Tem vários tipos de raça também. Do suíno também. Isso, às vezes, é legal também fazer alguns... Você deve também pensar também em alguns testes, alguma coisa... Eu faço o teste com tudo. Com tudo. Inclusive, nessa nossa gravação de hoje, eu atrasei uns minutinhos que eu estava em casa fazendo o teste de produto. Mas você tem alguns porcos, os porcos europeus, vêm de um clima frio, tem uma camada de gordura mais grossa. Esses não são legais. Pega uma raça duroque. A duroque é o porco mais elitizado que existe. O duroque para o porco é como se fosse a carne angus do boi. Do boi. Do boi angus, que é europeu também. Certo. Só que o duroque tem uma camada de gordura muito grande, que para o bacon não vai ficar legal. Você teria que fazer uma limpeza muito grande, a perda seria absurda. Tem o porco moura, que era um porco que estava quase em extinção e está voltando muito forte agora. Só que ele é um porco mais rústico. Entendi. Eu não sei se eu poderia comparar ele a um javali. O javali é mais forte. É uma carne mais assim de caça. Mas é um porco rústico, peludo. Sim. Que barato. Então, eu uso um porco de granja, um porco comercial. Tá. A gente chama habitualmente de porco branco, porque ele é meio esbranquiçado, meio rosa. Certo. Só que dentro dessa linhagem você tem os porcos que você tira uma matéria-prima bem selecionada. Bem selecionada. Que bacana. E a carne suína está crescendo nessa parte de ter diversos benefícios também. A carne suína está sendo fantástica. Cara, a carne suína não tem defeito. Ela foi muito massacrada há 50 anos atrás. A pecuária, o pessoal do boi, massacrou muito o porco. E eles tinham razão. Porque o porco era criado de uma forma rústica, num chiqueiro, comendo lavagem. O pessoal da roça fazia as necessidades perto do chiqueiro. E essas necessidades contaminavam o solo. O porco ia lá, comia. E dava problema mesmo. Hoje em dia, a tecnologia, para você ter ideia, há 25 anos atrás, os porcos eram abatidos acima de 200 quilos. Eram porcos realmente gordos. Hoje, o frigorífico abate com 120 quilos. Outro detalhe. A carne do porco, ela não tem a gordura entremeada que nem tem a carne do boi. Então, é uma carne que, em calorias, ela tem a metade do porco, do boi. Então, assim, em proteínas, ela é mais saudável. A gordura dela é mais saudável do que o óleo vegetal. Então, hoje as informações começam a chegar pela tecnologia que foi empregada nos criadores de suíno, cara, você abre um frigorífico de boi em seis meses, um do porco, você não abre em menos de um ano, raro. A exigência é absurda. Então, o que ele foi massacrado lá atrás, hoje faz dele uma especiaíra. Porque, para você criar um porco, você tem que mostrar que o seu porco realmente é saudável. É saudável. Olha que legal. Putz, é muito bacana. Eu queria perguntar também, o Vicky, que, poxa, agora está uma febre também, assim, até vi ontem, acho que foi ontem, né, que você fez a live sobre algumas modinhas, tal, não sei o quê, mas está crescendo muito essa parte de pastrame, né? Pastrame tem crescido muito, assim. Conta um pouquinho, um pouquinho do seu pastrame. Bem tranquilo, cara. Sim. Eu sou de descendência italiana. O pastrame que eu conheço é o italiano. O pastrame italiano é feito de colchão duro, é uma carne magrinha. Ou eles fazem de lagarto, eles fazem do contrafilé. Mas esse pastrame aqui no Brasil é consumido como frios. Isso. Igual presunto. Assim, bem fininho. É outra pegada. É. As hamburguerias trouxeram de Nova York o pastrame nova-iorquino. Isso. Que era uma moda, mas veio, mas essa moda veio e pegou. Pegou. Mas é assim, um paladar bem diferenciado. Eu não gostava desse pastrame de Nova York. Que é famoso lá daquela... Aquela Cats, né? O Cats, né? É, que apareceu no filme. Sim. O Cats é o mais famoso, mas não era o melhor. Ele é o segundo melhor. Tinha um outro cara atrás que fazia melhor. Mas e aí, aconteceu o quê? Como eu não tinha o hábito de comer, não era o meu paladar, eu não queria fazer pastrame. E outra, é boi, eu só mexo com porco. Mas como eu atendo as melhores hamburguerias aqui de São Paulo, a galera começou a pedir pra mim pastrame. E eu tive que desenvolver. Cara, como eu não gostava, eu comecei a comer pastrame em todos os lugares que tinha e eu não gostava de nenhum. Não gostava, cara. E como é que você vai fazer um produto que você não gosta? Sim. Falei, vou estudar o assunto e vamos lá. Mas aí não é estudar pouco, Gabriel. Quando eu vou lançar, eu tô estudando aqui um produto que eu quero lançar. Cara, eu tô há três meses em cima dele. É um produto fácil. Eu vou lançar essa semana blend de hambúrguer suíno. Pô, blend de hambúrguer suíno, você mistura duas carnes boas, um percentual de gordura e tá pronto. Cara, eu tô há quatro meses mexendo num blend suíno. Nossa. Então, assim, não é simples pra mim. Eu quero falar, a FA não pode ter mais nada simples, Gabriel. Sim. Quando o cara vê a FA, o mais o cara fala, meu, isso aqui tem que ser o melhor que tem. Top de linha. Vamos lá. Falando de pastrame. Foram nove meses de receitas, oito meses jogando carne fora, porque eu não gostava de nada. Até que um dia, eu joguei todas as minhas anotações fora, oito meses de teste, joguei tudo fora, fiz uma receita do zero. Minha mulher me chamou de maluco, eu tava pirando mesmo. E eu mudei tudo nessa receita. Eu mudei tempero, temperatura interna da carne, temperatura externa da câmera, eu mudei a crosta, eu mudei a coxão, mudei tudo. Só que quando eu comi esse pastrame, depois de quinze dias, que ele fica em cura, eu chorei, me emocionei, porque aquele negócio entrou na minha alma, cara. Foi uma carne incrível. Caramba. E daí por diante, eu comecei a entregar para essas hamburguerias, o pessoal começou a falar do pastrame, e hoje o pastrame eu não posso deixar de fazer. Olha. Não é o meu produto que mais vende, mas é assim, é um produto assim, cara, qual é o melhor pastrame que tem? É o Teodocumato. Olha. Demais. Entendeu? Então, tá muito bacana. Eu nasci, nasceu pastrame feito de peito bovino. Isso que eu te pergunto, sempre é peito, pode-se utilizar outras partes também, né? Qualquer parte do boi, do porco, você pode fazer pastrame até de língua. Nossa. Mas o de Nova York é peito bovino. O americano come peito bovino igual a gente come picanha. Sim. Tá, então o peito bovino para o americano é a picanha para o brasileiro. É a carne nobre, é a melhor carne deles. Entendi. Tanto é que lá eles têm o brisket, que é do BBQ, né? Do American Barbecue. Sim, do Barbecue. E o... E quando não é o brisket do American BBQ, é o pastrame dos lanches de Nova York. E o pessoal confunde muito, assim, né? Também. O que é a parte de... A principal diferença é do roast beef e do pastrame. O modo de preparo. É o modo. O roast beef, você faz ele... Nem mais rápido. Um dia, né? Muito rápido. Não precisa... Não precisa ter aquela... Você tem formas de fazer o roast beef ou com uma cura líquida ou com uma cura injetada, mas uma cura injetada sem muita química. Entendi. E a forma de cocção dele. Ah, é. Você faz ele muito rápido. Gente, o pastrame são 14 dias dentro de uma marinada líquida. Isso que eu ia te perguntar, para explorar um pouquinho... De quatro... Dentro dessa marinada são, o meu pastrame, 15 temperos diferentes. Caramba. Depois de 14 dias, lava. Leva uma defumação de quase 5 horas. E mais 4 horas de cocção. Caramba. Então, depois de 14 dias, tem quase 10 horas a mais de preparo até ele chegar no ponto que a galera quer comer. Nossa, que legal. O roast beef não. O roast beef você faz em duas horas, tá pronto. E falando em... Até eu estava esquecendo. Não sei se você pode falar. Não, mas acho que já está... Já está... Eu sigo o Jorge Borato lá. E tem a casa do... É outro cara para você bater um papo, hein? Então, com certeza. O cara para você bater um papo. Com certeza. Eu já... Eu publico... Eu conversei com ele rapidamente, mas eu ainda não o convidei. E... Poxa, eu sou fã dele também. Eu assisto vários vídeos dele. É um cara super... Maluco. Super inovador, né? Assim, nos negócios dele. O Borato é igual coentro. Ou você ama ou você odeia. E muita gente odeia, mas eu amo o Borato. E ele está fazendo... Fez uma parceria, né? Com a casa do... Casa do Pastrani, né? Então, o Borato tem uma cozinha industrial. É uma viagem dele. Uma loucura dele. Então, ele fez uma dark kitchen dele. Dentro daquela cozinha, ele tem cinco restaurantes. Então, ele não tem salão. Ele só tem... Delivery. Isso. Cara, e ele é maluco assim. Ele lançou uma marca, Copycat. O Copycat. Ele copia mesmo e fala mesmo. Entendeu? Ele até perguntou, parece que vocês gostam que eu vou copiar. Cara, tem a rede Popeye lá nos Estados Unidos, que é, cara, melhor que McDonald's. Sim. E aqui no Brasil, ele lançou o lanche de marinheiro de Louisiana. Entendeu? Tem o Five Guys lá de Nova York, melhor que McDonald's, maior que McDonald's. Ele pôs aqui cinco brothers, cinco amigos. Cinco amigos, é. E ele faz o lanche dos caras e pronto. E aí ele me chamou e falou, Henrique, o negócio é o seguinte, eu vou abrir a casa do Pastrani. Isso. Eu não posso fazer com outro Pastrani que não seja o seu. Seu. Então, eu não sou sócio dele em nada. Sim. Eu compartilhei com ele meu logo. Tá. O Pastrani que ele... Eu fiz receitas, as receitas que ele vai fazer que todas a gente discutiu. Sim. E eu sou o fornecedor de Pastrani. Então, ele falou, Henrique, vou pôr o nome a casa do Pastrani Afiado Fumato. Beleza. Puxa. Então, a parceria é essa. Lança daqui a pouco, mais duas semanas, ele tá abrindo a casa do Pastrani Afiado Fumato. Exato. Já tô se testando na página. A mim foi muito bacana. E demais. Ele tem também o lanche lá também de porco dele. Los Porquitos, que o Roberto Bocabelo fez uma receita. ele tem a casa do Parmê, parmegianas incríveis. Cara, é maluco. Ah, tem uma pizza da Catupiry e tal. Aí que ele também tá... A Catupiry é a parceira dele. Isso. Ele vai distribuir as pizzas da Catupiry já prontas, cara. Exato. Isso é um absurdo. Eu vou convidá-lo. Eu vou fazer esse convite pra ele participar e contar. Quando ele me contou da proposta, quando ele me contou da proposta, eu falei, Roberto, tô dentro, velho. Tô dentro. Que demais. E aí, vamos. Vamos embora. Que demais. E curiosidades, assim, tem alguma curiosidade que você... Nos momentos dos lançamentos, que você lembre, que fala, putz, eu fui fazer tal coisa, não tava esperando, me surgiu tal produto. Cara, eu tinha muitas aparas do bacon, porque a minha fatia, como eu já te falei, a minha fatia, ela é padronizada, né? Então, a manta de um porco que pesa de 4 a 5 quilos, ela vem muito desuniforme. Então, eu faço as aparas dela. Eu requadro ela. Eu deixo ela retângulo perfeito. Perfeitinha. Essas aparas eu vou fazer o quê? Comecei a separar na mão, na faca, a parte gorda ia virar... Eu se separava. A parte mais magra, eu fazia bacon em cubos. Bacon em cubos. Já nasceu bacon em cubos por causa das aparas. Só que eu comecei a juntar muito aparas. E eu tinha que... E duas vezes eu descartei. Muito. Uma vez eu tive que descartar uma tonelada de aparas, que era gordura pura. Então, eu tive que chamar uma fábrica que faz ração. Eu não jogo em qualquer lugar. Comprei. Vendi a preço de nada. Foi nada. Mas um dia eu falei, pô, deixa eu pegar essas aparas, porque é muita gordura e pouquinha carne. Vou passar no moedor para ver o que acontece. Passei no moedor, virou uma pasta grudenta. Joguei numa frigideira. Frigideira. Virou a banha que você faz. Porra, aí nasceu a banha. Eu falei, caramba, velho. Eu, quando eu morri, eu já queria fazer a banha. Beleza, vou fazer a banha. Só que, de repente, quando essa banha derreteu, aquela carninha que estava no meio, eu comecei a separar. Falei, porra, isso aqui é bacon granulado, cara. Isso aqui é uma farofinha de bacon. Então, a banha não foi acidente, mas o bacon granulado foi um acidente. Não era para ele ter nascido. Ah, você estava fazendo a parte do... E hoje é meu terceiro produto que mais vende. É um produto que eu não sabia que existia. Nossa. Então, isso foi muito bacana. Foi muito bacana de ver. Puxa, e hoje, você é referência, né? Nessa parte de hamburgueria também. Tem outros mercados que ainda você busca, além das hamburguerias, claro, aqui já é um mercado consolidado. Claro, agora a gente está entrando... Eu chamo hamburgueria de restaurante, né? Porque é restaurante. Sim, claro. Mas a gente começou a entrar em lojas especializadas de carne, boutiques de carne elitizadas. Fiz uma embalagem especial para esses lugares. Redes de varejo, tá? Tá. Então, agora estamos entrando em Ítale, entrando em Polo Santa Maria. Só lugar bem elitizado assim, que é um outro nicho aí que a gente quer entrar. Top. Que bacana, Henrique. Poxa, acho que deu para a gente tirar bastante dúvida, né? E o que você falou também, e acho que isso é bem legal, né? Tenho até amigos que estão abrindo hamburgueria, tenho colegas e tal. E o que você falou, o rendimento de bacon é muito... é muito comparado, né? Com bacon de indústria. Isso é... É muito... Quem faz o teste mesmo acaba ficando impressionado, né? Cara, é assim, não é preconceito, Gabriel. Sim, sim. Eu faço um produto diferenciado. Sim. Eu vou comparar com um carro, você paga um valor... Você paga um valor num Passat, você paga um valor num Gol, você paga um valor numa Mercedes. Exato. Cada produto desse vai te levar para o mesmo lugar, só que com um conforto diferente, uma tecnologia diferente, uma segurança diferente, um rendimento diferente. Com certeza. Quem compra Ferrari quer o quê? Quem compra Ferrari quer andar numa marca conceito. Sim. Não é isso? Então, assim, o nosso produto, por isso que eu falo, o nosso produto não é bacon. Nosso produto é um conceito de mercado e quem quer um produto diferenciado vai usar a FA de fumados. Perfeito, Henrique. mas, poxa, super legal. Deu para a gente conhecer bastante. Quem não conhecia, fica sabendo. Passa um pouquinho aqui para os ouvintes, Henrique, um pouco as suas redes sociais, o site. Super fácil. O site www.fadefumados.br toda a nossa linha de produtos e acessórios. Os bonés, as camisetas que a gente cria, tem molhos, tem temperos, tem uma pancada. Cara, eu vendo vinho no meu site, que harmoniza com bacon. Eu vendo necone, do Bittenbo. Eu vi. Tem bom ter lá o licor de doce de leite, que é fantástico. Do Bardeira, do Alejandro. Puxa. Então, assim, coisas muito legais lá. Então, o site entrou lá, qualquer produto nosso, toda a nossa linha, você de qualquer lugar do Brasil, compra, eu mando para você, recebe no conforto da sua casa. Foi o que me salvou na pandemia. E as redes sociais, F.A. Defumados. Instagram. No Instagram, se você colocar o cara do bacon, você também me acha. E tamo lá, cara. Rede social ajudando muito. Eu compartilhando tudo com eles, eu compartilho receita, eu compartilho minha fábrica, a galera quer saber, gente do Brasil todo liga pedindo orientação, a gente ajuda quem a gente pode. Legal. Obrigado, Henrique. Obrigado pela presença. Gabriel. Tá certo. Grande abraço. Valeu, meu. Galera, obrigado por ter ouvido. Falou, Gabriel. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Foi uma honra. Tá jóia. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.